A China é um país que tem criado um sistema político-econômico bastante novo na história da humanidade. Ela possui um sistema político bastante fechado e centralizado no partido único, que é o Partido Comunista Chinês, mas a sua economia tem sido cada vez mais capitalizada. Através da instituição das ZE, as Zonas Econômicas Especiais, no litoral chinês, grandes empresas estrangeiras puderam investir no mercado chinês. Empresas capitalistas chinesas começaram a surgir com muita força, se apropriaram da mão de obra mais barata fornecida pela população chinesa. Tiveram apoio do governo chinês na construção de logística favorável à exportação e circulação de capital. E o governo chinês investiu pesadamente nessa logística. É muito mais fácil você fazer uma grande obra na China, por exemplo, do que no Brasil. Por quê? Falta de democracia. A falta de democracia, você não pode ter uma vantagem, a vantagem dela é que não há discussão sobre as obras. Você não tem oposição para questionar os valores, para questionar as licenças, para questionar a finalidade. Se o governo chinês deseja construir uma ponte, como ele deseja construir um grande porto, ele vai buscar seus licenciamentos ambientais, buscar suas empresas e vai fazer. Então, você não tem uma grande perda de tempo com essas discussões que são próprias, que são merecidas à democracia. Assim, a China, desde 1999, por exemplo, até 2009, vai crescer o mundo. Hoje em dia, um dos dez maiores portos do mundo, sabe quantos são os chineses? Sete. Sete dos maiores portos do mundo são os chineses, quando não oito. Quando alguns dos portos chineses terminaram as suas ampliações, e muitos deles estão sendo ampliados. Isso permite a China uma grande capacidade de comércio internacional. Inclusive, a partir da crise de 2008, quando os Estados Unidos e a Europa e o Japão tiveram as suas economias bastante avaladas, a China permaneceu muito forte. E o mercado chinês tem sido uma grande atração para as empresas americanas e europeias. E, principalmente, a China tem sido uma grande agente econômica de áreas periféricas do mundo, como a América Latina e a África. Aproveitando as lacunas deixadas em poucos planados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Então, sempre lembro da China como um grande investidor na África, na América Latina e na África também, nos espaços periféricos, tem uma grande oportunidade de investimento dos países capitalistas centrais, como os Estados Unidos e os países da União Europeia, buscando o seu mercado consumidor, que tem crescido cada vez mais. Hoje em dia, o chinês consome vorazmente para os fatores mundiais. Então, você conquistar um mercado consumidor da China, salvo uma empresa, num contexto de crise que a China ainda vive hoje em dia. Tá ok? E aí tem um pequeno texto. A atual crise econômica do mundo capitalista, eclodido em 2009, nos Estados Unidos e na Europa, colocou em xeque o crescimento econômico dessas regiões, provocando a queda no PIB em diversos países. A partir de então, a China passou a ser vista como uma das principais possíveis soluções para a superação dessa crise econômica. Isso se leva ao fato de que esse país apresenta um potencial mercado consumidor em expansão, que eu acabo de falar, que pode absorver a produção industrial dos Estados Unidos e da Europa, além de possuir grandes reservas econômicas para investimentos que podem injetar recursos na economia de muitos países. Por exemplo, um dos grandes compradores de títulos da dívida americana hoje em dia é a China. Então, a China tem, através dessa compra de títulos, feito uma integração maior com a economia americana, mas tem dado muito dinheiro, propriamente dito, à economia americana. Então, você tem valorizado muito o papel da China no cenário econômico hoje em dia. B. É o principal importador de matéria-prima em produtos manufaturados nos Estados Unidos e da Europa, sobretudo minério de ferro e grãos, com arroz e milho. E poderá assegurar a continuidade do crescimento do PIB que está no país. Cuidado! Matéria-prima na China tem em grandes quantidades diversas de matéria-prima. Quando não tem na China, geralmente ela tem buscada onde? Na África, sobretudo. Matéria-prima não é o principal foco na importação chinesa perante os Estados Unidos e na Europa. Ok? Então, cuidado com isso aí. C. Detém um continente populacional com mão de obra qualificada que poderá ser enviada dos Estados Unidos e a Europa para suprir a demanda do setor produtivo local, ocupando cargos e funções nos diversos setores de economia. Bom, a mão de obra chinesa é larga em muito grande quantidade. Sobretudo, ela está em qualificação. A China já tem uma grande quantidade de mão de obra qualificada, mas a grande massa ainda não é qualificada. A grande massa, inclusive, não pode deixar a China deprimente. E ela não vai ser enviada aos Estados Unidos para suprir a demanda local. O que acontece muito é que muitas empresas americanas deixam de colocar as suas fábricas nos Estados Unidos e na Europa e passam a operar na China, buscando obter as vantagens de essa mundial mais barata na China. Então, o que acontece é o inverso. A operação chinesa não vai para esses países para trabalhar nessas fábricas. Muitas fábricas vão para a China para buscar esses trabalhadores, para melhorar, porque, obviamente, vai ser mais vantajoso com o de vista de pagamento dessa mão de obra. Porque ele está na sua literária. D. Possui um grande parque industrial. Beleza? Com onde ela está lá, tem sempre referência sindical. Ok. Que poderá permitir que a China se torne o principal fornecedor de produtos industrializados para os Estados Unidos e para a Europa. De fato, não tem grande referência sindical, até porque é bastante controlado, mas produtos industrializados, próprio de dito, a China fornece para o Brasil, fornece para os países africanos, para os países asiáticos. Os Estados Unidos e a Europa não têm essa necessidade ainda, até porque eles têm um setor de produtos industrializados muito bem estabelecido, de importar essa faixa de produtos da China. Então, essa é a diferença. A China tem fornecido esse tipo de produtos para países periféricos na economia mundial. Não para os Estados Unidos e para a Europa, eles são países centrais na economia mundial. Sendo assim, o nosso gabarito é a primeira alternativa lá, que falou tudo certinho. Por lá, sobre a produção industrial, mercado consumidor em expansão, essa alternativa A, que é o gabarito dessa questão. O espaço agrário americano é um espaço que é muito produtivo, utiliza largamente equipamentos, maquinários, insumos biológicos e químicos. E consegue... E a maioria das pequenas as núcleas, mas africanações goresem o término de uso da China.